Tem uma mulher querendo o seu mal, vamos ver aí, por que ela tá querendo o seu mal? Salve o seu Zé, lembra um pessoal com uma leitura intuitiva, tá? Eu vejo uma mulher querendo destruir sua vida, tá? Querendo terminar com tudo, querendo acabar com tudo, deixar tudo de você, tá? É relacionamento, é relacionado financeiro, essa mulher tá querendo acabar com tudo. Qualquer tipo de negócio que chega pra você, essa mulher quer destruir, essa mulher quer acabar com esses negócios seus, tá? É simplesmente por inveja, simplesmente por ódio, raiva, tá? Inclusive, o seu relacionamento, tá? Se a pessoa tem interesse no que é seu, se a pessoa tem interesse de estar no seu lugar, se a pessoa quer o que é seu, tá? Então, se a pessoa tá querendo destruir tudo que entra na sua vida. Inclusive, suas vitórias, tá? Se a pessoa, ela inveja suas vitórias, tudo que você conquista, ela põe defeito, tudo que você conquista, ela quer tá acabando, tá? É uma mulher muito perigosa. Inclusive, aqui, tá? Eu já vejo essa mulher assim, não é uma mulher próxima de você, é uma mulher distante, tá? Uma mulher que não mora perto, não convive com você, tá? Inclusive, essa mulher já vem fazendo algo aí, já de tempo, tá? Ela tá te prejudicando. Inclusive, seu casamento, seu casamento não anda bem, é por conta dessa mulher, tá? Essa mulher aí, ela tá destruindo sua vida, destruindo seu relacionamento, tá? Então, o seu Zé tá dizendo aqui pra vocês tomar muito cuidado. Salve, seu Zé!